Hoje é o dia que se comemora uma das profissões mais antigas e tradicionais do mundo. Eles são o elo entre clientes e os serviços de bares e restaurantes. E muitas vezes eles são os responsáveis pela volta do cliente ao estabelecimento. Afinal, quem não gosta de um bom atendimento, né? Parabéns a todos os garçons. O Silvio é garçom há 55 anos, sendo que 34 são neste restaurante em Curitiba. Na carreira de servir, conta que desempenha sua profissão com muito orgulho. Você veja que hoje eu estou 55 anos na profissão, me dediquei a ela até hoje. Graças a Deus deu tudo certo na minha vida. Não tive problemas nenhum, nunca tive uma reclamação na minha vida, só elogios. Isso é muito importante. O Newton também tem muita história para contar. Ele sabe bem como ser garçom exige talento e disciplina. Ele lembra da responsabilidade, quando até mesmo ajudou a cuidar de uma criança. Eu peguei o araminho da champanhe que eles estavam tomando, fui dobrando, 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 dobrando. Acabei fazendo um dinossauro. Daí eu cheguei para o piazinho e disse, ó, esse aqui é um dinossauro que eu fiz para você. Agora você vai conversar com ele. O nome dele é Dino. E ele vai conversar com você. E aí eu fiquei falando com a criança, né? Daí passou, bom, passou eu conversando com eles. Eles falaram para mim que eram de Miami, que moravam em Miami e tal. Aí passou anos e anos. Um dia eu cheguei para trabalhar e falaram, ó, tem uma família aí que querem que você atenda. Daí eu fui atender, daí a criança já era um baita rapaz. Eu atendi, daí a senhora perguntou, você conhece esse rapaz? Eu falei, não, não conheço. Você conhece? Você lembra de nós? Falei, me perdoe, mas não lembro. Daí ela disse, ó, esse é o rapaz que você fez o dinossauro. Ela disse, ah, não acredito. É, daí ela abriu a bolsa e me mostrou. Foi esse que você fez, ó, tá aqui. Eu fiquei impressionado e emocionado na hora, né? Porque é uma coisa que marcou muito para mim. Muito bom. A profissão de garçom tem seus primeiros registros no século XVIII, na França. E desde então se tornou uma função essencialmente masculina. Mas este restaurante em Curitiba quis contrariar a regra, contratando a primeira mulher a trabalhar no salão em 70 anos de história. A Stephanie tem 23 anos e começou a procurar uma oportunidade na área bastante jovem. Foi maravilhoso, foi emocionante, foi uma honra. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Isso eu sempre digo. Para quem já está na carreira há um bom tempo, o que não faltam são dicas para quem ainda está começando. E as orientações sempre mostram a importância de atender bem. No cardápio, está cuidar de quem está na mesa, para que o público que visita o restaurante sempre possa retornar. Que se dediquem bem à profissão, estejam assim, livre e espontânea vontade. E se derem bem com os clientes, que esse é o fato fundamental da casa. Desde o momento que o cliente é bem atendido pela pessoa, elogiado, aí ele pode seguir em frente e que ele vai ter bons resultados. Gosto de atender o público, é uma profissão que eu amo.